Rapaziada, boa noite aqui, quem fala sou eu mesmo, DJ Ruivo, diretamente da MB Music Laboratório Secreto. Mano, fiz vários vídeos ao vivo, certo? Tô aqui pra falar que nós representa o funk há muito tempo, há muito tempo. Isso não significa que eu seja melhor que ninguém. Nenhum momento eu falei que eu sou melhor que ninguém, certo? Se quiser puxar minha caminhada hoje, no mundo atual do funk, eu tô inserido no mercado. Tatisaki batia aí 20 milhões, papo de estouro aí, mais de 20 também. Sem produtora, entendeu? Mas respeito, respeito as produtoras, como sempre falei em todos os vídeos aqui. Só que a gente tem que ter atenção pra molecadinha. Atenção pra molecadinha que nasce na periferia, que quer ser o Neymar ou quer ser cantor de funk. Os caras entram aqui no estúdio, eu gravo, eu gravo. Com muita força, com muita dedicação, direção vocal. Só que eu toco no tom e não terceirizo o trabalho, eu mesmo faço a porra toda, certo? Quem me procurou? DJ R7. Acabou de me procurar aqui, DJ R7 aqui, ó. DJ R7. Mandando o áudio pra mim, se desculpando porque tô falando que ele falou mal de mim. O R7 não falou mal de mim. Eu vou soltar o áudio pra vocês aqui, ó. Olha o que esse filho da puta do MH tá fazendo aí. Caralho, tá botando um bagulho nada a ver, caralho. Vai tomar no cu, porra. Tem que matar esse moleque aí, tio. Você não é maldade, né? Porra, tá tirando, porra. Botei esse vídeo no snap aí pro pau no cu lá do Jorginho lá. Esse MH aí veio, pá. Veio o que, pá? Jorginho tá falando que nós é modinha, caralho. Vai tomar no cu, tá tirando nós, caralho. Tá falando que o resto é modinha? Tá tirando, caralho. Porra, é essa? Mandei o bagulho pra ele. Não foi nada pra você não, entendeu, passa? Olha o que esse MH botou aí no... Olha o bagulho do YouTube aí, ó. Atira. Esse cara tem que morrer, porra. Não, tô ligado, R7. Os caras gostam de jogar um contra o outro, né, mano? Só porque a gente tá trabalhando aí no funk aí, entendeu, R7? Mas tá tranquilo, moleque. É nóis, caralho. Aí eu falei e o R7 mandou o vídeo. É o DJ Ruivo, tamo junto, caralho. Manda esse pau no cu, parar de falar fofoca, porra. Vai tomar no cu. MH, pau no seu cu. Aqui, ó. O teu cu, cuzão. Aí eu retribuí aqui com o vídeo. Retribuí na sequência. Salve, R7. Firmeza, aqui é o DJ Ruivo. Forte abraço pra você, irmão. Deus te abençoe, irmão. Tô com barriga aqui, hein. Ô, R7. Tamo junto, meu parceiro. Representação pra nós aqui na Baixada. Fortemente preparada. União, força, tá ligado? Ninguém vai falar mal do Ruivo, não, tá ligado? E nem de você, meu parceiro, entendeu? Você arrebenta mesmo. O Ruivo arrebenta mesmo. E nós vamos fazer uma produção muito louca aí, entendeu, mano? Vamos fazer uma produção. Muito louca. R7. R7, DJ Ruivo, Barriga e outros MC. Agora pudeu, irmão. Pudeu tudo. Vamos fazer produção. R7, DJ Ruivo. Vai ter várias produções agora do DJ R7 e DJ Ruivo. Vai ter várias produções. Certo? Vai ter várias produções. Vai ter mesmo. Vai ter mesmo. Salve, Barriga aí, ó. Sou fã. Pode perguntar aí, ó. Já falei muito do Barriga aqui, filho. Pergunta pro... Pro menino lá, o DJ do Cacheta lá. Que nós troquei dele e a da Baixada aí. Tá ligado? Que nós conversa. Moleque é porra. A barriga é foda, caralho. Então é isso aí, rapaziada. Que eu tenho pra dizer. Vou colocar os dois vídeos aí. Do R7. Na sequência. E o meu DJ Ruivo falou. Tem vários áudios aqui. Quero dizer que o funk é a união. Não adianta ficar de panelinha. Quando eu falo panelinha, é juntar um grupo pra... Não deixar ninguém entrar. Entendeu? Esses vídeos aí que falam que o R7 falava de mal de mim. Que eu falo mal do R7. Vai se fuder, irmão. Vamos trabalhar. Entendeu? É isso, irmão. Agora, se vocês pegarem o vídeo que eu falei do Godzilla. Cozizila, você é meu irmão. Eu falei do tom da música. Leva a produção da música. Aí vocês vão ver se tá no tom. Eu não falei nada de mentira, irmão. Se vocês pararem pra canalizar o vídeo que eu fiz ontem. Eu não falei uma mentira, irmão. Eu não falo mentira, velho. Mentira é coisa feia pra um cara velho, né? Eu não mito. Eu falo o que eu penso. Mas se vocês pararem pra analisar, eu não falei uma mentira, irmão. Tá bom? Forte abraço pra vocês. Deus abençoe. É o DJ Ruivo. Ó, eu tô inserido no mercado atual do funk. Falou, irmão? Tô me atualizando. Sempre, sempre estudo. Notas musicais. E um recado pra você. Eu não terceirizo o trabalho. Tá bom? Eu faço tudo sozinho. Mix, masterizo. Crio tudo. Tem o meu parceiro DJ Gênesis que tá trabalhando comigo um tempo. Se tem dois estúdios é porque é fluxo de trabalho. É diferente. Quando a gente tem dois, três estúdios é porque tem mais trabalho. Você tem que aumentar a firma. Certo, irmão? Mas com suor. 20 anos de luta. Falou? R7. Tamo juntão, irmão. Já falei. Tá tudo misturado. É o funk. É nóis. É o DJ Ruivo. Tamo junto, caralho. Manda esses pau no cu. Parar de falar fofoca, porra. Vai tomar no cu. MH, pau no seu cu. Aqui, ó. No teu cu, cuzão. Salve, R7. Firmeza. Aqui é o DJ Ruivo. Forte abraço pra você, irmão. Deus te abençoe, irmão. Tô com barriga aqui, hein? Ô, R7. Tamo junto, meu parceiro. Representação pra nós aqui na Baixada. Fortemente preparada. União, força, tá ligado? Ninguém vai falar mal do Ruivo, não, tá ligado? E nem de você, meu parceiro, entendeu? Você arrebenta mesmo. O Ruivo arrebenta mesmo. E nós vamos fazer uma produção muito louca aí, entendeu, mano? Vamos fazer uma produção. Muito louca. É o sinistro da Baixada, irmão. R7, DJ Ruivo, barriga e outros MC. E agora fudeu, irmão. Fudeu tudo, compadre. Vamos pra cima, vamos pra cima, R7. Beijão no coração, moleque. Tamo junto. 10. Não queira mudar de time. Esquecer das origens. Humildade primeiro. Pensamento é sublime. Não queira mudar de time. Esquecer das origens. Humildade primeiro. Pensamento sublime. Pra refletir. Pra rádio.